E tá vendo, é Fiat, já em ritmo de carnaval. E ó, pode levantando daí, tirando confete da cabeça, corre pra cá. Que carnaval, gente. Vem aqui fazer bom negócio. Tá esperando, tá achando que vai ficar aqui muito tempo? Não vai não. Zero quilômetro, é claro, você já sabe que tem mais semi-novos. É em ritmo de carnaval, não é, Maurício? Exatamente. Ritmo de carnaval. Vem pra cá e vamos fazer negócio. Então vamos começar aqui com o maré. E o ano é 2000, tá bem bonito esse maré, hein? Isso, esse é um maré a 2000, 2.0 e LX completo. Completasso? Quanto você perde? Completasso. De 23,990 por apenas 22,990. Tô achando que se chegar aqui, negocia um pouco mais. Vamos negociar, claro. Não negocia não? É mesmo? Traz o carro pra gente avaliar na troca, fazer plano de financiamento. Legal, legal, legal. Agora vem cá, olha, tem um pátio bem bacana, repleto de carro pra você. Eu tô só dando alguns exemplos. Troca com troco, tem financiamento sem entrada. Esse Fiesta 97. Esse é o Fiesta 97, quatro portas de 9,590 por apenas 8,990. 8,990, já tá bacana. Agora lá no fundo, olha, tem muito carro. Vem buscar o seu, eu tô te dando alguns exemplos de negociação. Tem um Palio ali te esperando, é um Palio 97. Olha, o preço tá campeão. Esse é um Palio ED 97 de 9,290 por apenas 8,590. 8,590, tá barato esse carro agora. Corre lá, porque o último preço que eu quero te dar é de um Gol. O ano é 2002 e tá aqui te esperando. Exatamente, é um Gol Special 2002 de 13,590 por apenas 12,990. E vem negociar pessoalmente, porque no puxa, estica, sai negócio com a equipe do Maurício aqui. Avenida Danielo Pratice 350, logo na entrada de Guarulhos o telefone. É 64685888. Itavema é Fiat pra você, corre!